Olha esse beat, foi o amigo que fez Olha esse flow, cê fez, eu já fiz Olha o chanel, tô de Louis V Vou te chamar, não vou atender Work mode made em Brasil Parada louca e o parafusil Vai de cabeça, macho rock em Rio Não me pergunto, mas tá do civil Desce uma beija pra mim sim Que hoje eu tô solta pra ficar Pra mãe deles, passa um din Faga pra mim que hoje eu vou contar Chega perto pra me te contar o que eu vou arrumar com esse dinheiro todo Comprar uma casa pra minha mãe morar Desfrutar do mundo, cê negar em poços Mencim, que hoje eu tô solta pra ficar Pra mãe deles, passa um din Faga pra mim que hoje eu vou contar Olha esse beat, foi o amigo que fez Olha esse flow, cê fez, eu já fiz Olha o chanel, tô de Louis V Pode chamar, não vou atender Eu já disse, eu tô bem, cê sabe, não preocupa comigo É melhor cês me acompanhar pra não se perder no labirinto Eu já disse, eu tô bem, cê não vai preencher meu vazio Se entrar na minha frente Te derrubar, você já sabe disso Eu já disse, eu tô bem, eu tô tranquila Conquistei a vida, a família também Subindo degraus da vida Humildade de criança e pisa em ninguém Yeah, yeah, yeah Sem pisa em ninguém Yeah, yeah, yeah Me falaram pra não dar a mão Me disseram pra não ter perdão Me pediram minha opinião Como se importa se de verdade O brilho do meu sucesso Sangue, suga, brota, suga na maldade Yeah, yeah Eu já disse, tô bem Eu já disse, tô bem Yeah, yeah, yeah Eu já disse, tô bem Eu tô tranquila Conquistei a vida, a família também Subindo degraus da vida Humildade de criança e pisa em ninguém Ya sei, né Dependendo de criança e pisa em ninguém Mãe, não aceit chodzi Mãe, não aceituras Legenda por Sônia Ruberti